A gente queria pedir um momentinho da atenção Deixa eu só pedir também para o pessoal que estiver aqui na hora Oi pessoal, boa noite Boa noite para você que acompanha o portal SB Notícias Estou aqui nesta noite aqui no Santa Fábrica Padaria Aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste Onde pode acompanhar ao vivo Noemi Aquino Escritora, mentora e palestrante Vamos ao vivo aqui mostrar Está presente também o vereador Marquinhos Júnior Estava presente aqui o secretário de cultura Evandro Félix também Acompanha conosco aqui ao vivo Sejam todos bem Eu quero agradecer a todos que estão honrados Que vocês estão aqui por mim Quero agradecer a esse estabelecimento maravilhoso Me acolheram gente com muito carinho Estou me sentindo assim abraçada por todos Muito obrigada pela presença O SB Notícias E por que trabalho e reza e creio Esse livro é resultado de um profundo desejo Eu quero agradecer e transmitir as pessoas que eu encontrei pelo caminho Da minha caminhada Que fazem sempre essa pergunta Por que o pensamento positivo? Eu também sempre me questionei sobre isso E hoje está muito claro Está muito claro Na minha vida Eu sempre Eu pratiquei o pensamento positivo Não talvez com tanta veemência Mas a cada dia Eu vou aprendendo mais E eu vou me aprimorando Porque o pensamento positivo É uma mudança de hábito A gente pensa muito Negativo Mas dá para fazer essa mudança Eu vou ser breve Porque eu sei que tem algumas pessoas que precisam sair Mas vou dar uma palavrinha para vocês Vou contar um pouco Sobre o acontecimento Que foi assim bem Bem significante Então meu filho era criança Ele começou a ir para a escola Deu os primeiros par Então tinha uma escola que ficava muito mais Mas na greve Tem muito mais guias de greve Do que guias de aula Então eu falei Eu vou fazer diferente Eu já era praticada Assim o pensamento positivo Eu aprendi com um livro Que até hoje eu não sei Se é minha irmã me deu Se eu peguei Aquela língua que está ali Mas eu comecei a praticar Esse pensamento positivo E eu já atuava assim E quando o meu filho entrou nessa escola Eu tinha mais greve mundial Eu resolvi mudar Fazer uma mudança Talvez até um pouco radical Eu não sei Eu vou mudar E isso eu procurei uma instituição Quando eu fui Eu fui bem apanhida Depois da instituição Quando eu fui pedir a transferência A diretora Ela levou para mim E falou assim Você vai dar conta De levar o teu filho Para essa instituição Eu falei vou Aí ela me olhou assim Ela estava dizendo Eu vou esperar Você trazer o teu filho E falou É claro Isso foi assim Uma facada E quem já está com medo Sem estar em seguro Ele vai vir para mim Para não ficar no coração Mas tudo bem Eu me sigulei Peguei a transferência E fui falar com a professora Para falar um tchau Quando eu expliquei a situação Ela falou Você vai levar o seu filho Para uma instituição maravilhosa Porque a minha filha estuda lá Então você vai ser muito bem acolhida E me deu um forte abraço Olha só Aquela faca que a outra Cravou no meu peito Ela tirou Foi um anjo na minha vida Mas Porque eu tinha certeza Que ia dar certo Eu já habituava Eu já atuava Com a professora E realmente deu certo Depois veio a minha filha E ela continuou nessa instituição também E depois eles criaram asas E voaram para outras terras O meu filho saiu daqui Com visto de atleta E com certeza São só seis meses E nessa estadia lá Ele pediu uma renovação Via Correio Só que ele nunca recebeu Essa renovação via Correio E a gente ficou esperando Enquanto isso Ele foi fazer Foi ver outras universidades Algumas universidades Ele conseguiu três universidades Entre elas E escolheu uma E nós fizemos até matrícula Também não foi fácil Mas agora eu falo Banco pra quê? Então Ele já tinha feito Essa matrícula E veio pra cá Trocar o visto E quando ele foi trocar o visto Porque ele foi incluído em Brasília Porque era a data mais fácil Mais rápida que tinha Ele voltou com o papel Que no livro Eu acho que até trouxe ele aqui Mas eu não vou lhe mostrar Mas ele disse Que está limbado Proibido voltar Para os Estados Unidos A nova tentativa Será em novembro de 2020 Isso foi em 2010 E claro Ele ficou arrasado Mas foi muito destruído Porque os sonhos já estavam A gente já tinha planos Porque ele era um nadador De alta performance Ele já tinha feito A matrícula na faculdade E tinha deixado uma namorada Olha só Como ele sofreu bastante com isso Eu falei Isso não vai ficar assim Esse papel aqui Vai ser um troféu pra nós Procurando os advogados E os advogados também Depois de três meses Falaram Nada Não ia poder fazer nada Inclusive até tentou O FOIA FOIA é um documento Que faz uma Aperituação Do governo Dos Estados Unidos Enfim Enquanto ela estava fazendo isso Eu peguei um e-mail Do consulado Do consulado Dos Estados Unidos E fiz uma carta Muito transparente Explicando tudo O que tinham Filhos, filhos, desculpas Porque eu também Tinha sido negligente E fiquei aguardando O que ia acontecer E com três dias depois Recebindo o retorno O seu filho Poderá comparecer Amanhã No outro lado E levar os documentos Leve esse e-mail junto Uau! Eu vou contar até três E vamos fazer Uau comigo A hora Dois E três Uau! A gente tem que comemorar Esse momento Uau! É! A gente Nós somos Nesse momento A vida representa Esse momento Uau! A gente É, Duis Veja O que são esses momentos Que a gente tem Então por que Trabalhe Reze E creia Trabalhar É porque você tem Que agir Sim Nada cai no céu Não adianta você Especialmente positivo Ficar lá Lá Tanto Que chegue Não Você tem que Ficar lá Você tem que Ficar lá Você tem que Ir buscar Reze Por que rezar? Porque você tem Que prender Um criador Maior Não estou Fazendo Primeiro de Algo Mas você tem Que prender Você tem Que acreditar Creia 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 Que vai Você tem Pensamento Positivo Você tem Que vai Você Portanto Trabalhe É Creia Muito obrigado Muito obrigado Obrigada, obrigado. Obrigada por assistir o estado. Obrigada a todos. Agora eu estarei aqui. Estou indo para o meu lugar para falar sobre a falta de graça. E o Maquim está me entendendo lá e falando uma palavra. Nossa, meu perigo. E até agora não é uma coisa que está ligando. O que é bom? Obrigada, doutor. Vereador. Boa noite a todos vocês. O Maquim Júnior vai falar um pouco e uma surpresa até para o lançamento do livro da Noemi. Noemi. Eu tenho muitos motivos para estar aqui e demonstrar essa satisfação. Porque trata-se de uma agora barbaresta que está materializando um sonho. Porque na condição de vereador, eu estou vereador desde o primeiro mandato. E vivo muito quando vejo alguém empreender nessa cidade. Aliás, por falar em empreender, nós estamos aqui em um local que traduz bem o que é empreender. A família Barbosa, a família do Marinho, do Vitor, agora com o seu sócio, o Henrique. Eles são verdadeiros exemplos de empreendedores nessa cidade. Eu vi o RCA nascer e hoje eu vivo com o gigantismo do grupo. Então, quando alguém empreende, é o seu caso, você está empreendendo na literatura. É algo que me faz muito satisfeito por conta até mesmo da minha profissão. Eu trabalho com a escrita, agora vai fazer 40 anos. Eu sou jornalista de formação. Então, admiro muito quem tem o dom da escrita e quem perpetua um sonho, um ideal, como você está fazendo através do seu livro, que agora está sendo lançado. Eu parabenizo também a editora Escreva, a pessoa da UDA que eu conheci agora. Não sabia que havia esse canal alternativo para o lançamento de novos escritores. A gente sabe que no mundo literário nada é fácil, como nada é fácil em qualquer coisa que a gente tente fazer, mas nesse mundo especificamente, a gente sabe que o caminho não é fácil, mas a escreva surge, dando essa oportunidade que você agarrou com unhas e dentes e hoje está aqui feliz diante dos seus familiares, dos seus amigos, para poder fazer oficialmente o lançamento definido, que eu já li ele por completo. Adorei, de fato, o poder do pensamento positivo muda, restaura e dá rumo à vida das pessoas. Eu confesso que não sou tão positivista assim, a minha esposa sempre me fala isso. Mas enfim, quem sabe, e eu tenho certeza que lendo, relendo, lendo como a sua obra, como companheiro de cabeceira, eu posso até mudar um pouco essa minha forma de ser, porque o pensamento positivo nos leva muito além de onde a gente possa imaginar. E, estando na condição de vereador, às vezes a gente tem algumas ferramentas que a gente pode manifestar publicamente nossa alegria, nossa satisfação por algum acontecimento. E uma das ferramentas que nós temos são as moções. E uma delas é uma moção de aplausos. Então, um fato como esse merece, não só desse vereador, mas de toda a comunidade, aplausos. E é isso que eu materializei através de uma moção que apresentei e foi aprovada por unanimidade do plenário e que agora nosso gabinete materializa essa moção. Então, faço questão de entregar hoje para você com uma mensagem do presidente da Câmara, o Joel Cardoso, para que você guarde com carinho os seus documentos. Nessa história literária, que o nosso gabinete também, ele faz, transforma um quadro para que você também guarde com carinho essa lembrança. Ela traduz o aplauso de todos nós, barbarenses, diante dessa obra que você... É mais um vídeo, né? Com certeza. Que você coloca no mundo e que todos nós temos o prazer de resfrutar. Muito, muito. Parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É o meu terceiro filho, mas o primeiro de muitos. Se Deus quiser. Que assim seja. Parabéns. Com a minha mulher. Muito obrigada. Meu terceiro filho, é que isto pode passar pela minha mulher. Obrigada. E aí, vamos acompanhar agora. Noemi, fala um pouco conosco aí pelo portal SB Notícias em relação ao lançamento do seu livro aí, né? Como que é pra você? Fale conosco. Ah, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu costumo falar que esse daqui é o meu terceiro filho, mas o primeiro de muito trabalho. Fale, reze, creia. Esse é o poder de pensar positivo. Você pode pensar positivo e fazer isso com um hábito de sua vida. Você pode fazer uma mudança de hábitos. Começar a pensar positivo e acreditando que já aconteceu, que já tem certo. E faz uma limpeza de pensamentos negativos, que vai pesar, vai demorar ao mesmo tempo que você pensar negativo. Então aproveita, pensa positivo, vai lá e faz. E tem que buscar, tem que ir atrás. O que sempre dá certo. Se tiver que desistir, desista de desistir. Obrigada. Obrigada. Acompanha conosco mais um pouco aqui. Agora vamos ver aí os autógrafos. Acompanha conosco mais um pouco 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 mais um Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil. Direto da Santa Fábrica Padaria, que é da área central. Obrigada. 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 Obrigada.